Olá, galera do Alcance! Essa semana, nosso tema de redação é a persistência do trabalho análogo à escravidão no Brasil. E a dica vai sobre a competência 3, repertório cultural. É muito importante que na redação de vocês, vocês tragam opiniões de especialistas, fatos históricos ou dados estatísticos sobre a temática de fontes fora dos textos motivadores, pois se o corretor de redação identificar que todos os argumentos ali utilizados, todas as informações, todo o repertório, ele pertence aos repertórios utilizados nos textos motivadores, infelizmente vocês não conseguem passar da pontuação 120, que é o nível 3. É importante que ele identifique que você trouxe outras informações para acrescentar, enriquecer o repertório do seu texto e embasar a sua tese, o seu ponto de vista que você está defendendo ali. Para que você consiga alcançar o nível 5, 200 pontos nessa competência, você precisa trazer esses argumentos e fazer com que eles sejam utilizados dentro do texto de forma produtiva. Então, eles vão estar se relacionando diretamente ao argumento que você quer construir. Tá certo? Então, boa escrita e até a próxima!